Salve, salve galera! Bom dia! Estamos aqui já na rodagem logo cedo no estado do Tocantins escutando o reggae olha que chuva galera vai estar chovendo aqui no Tocantins hein galera agora é hora de muita atenção na ruta carregada, na ruta é perigoso evita de usar o freio motor usa sempre o freio de pé mesmo e o freio motor é perigoso a carreta da hélice tem que na velocidade permitida aí mesmo né estamos correndo um tipo de acidente nem nada estamos tirando a velocidade segura vamos no lugar da rodoviária olha aí o exemplo do guarda está passando o rio na faixa corpina esse pode pega o exemplo que ele está dando vai você fazer isso aí já estão numa busca é um pau assombrado mesmo está passando olha aí galera já está enxergando nada chuva bora chuvinha está precisando de chuva mesmo é isso aí pessoal só escutando um reguinho aqui para dar uma relaxada começar o dia legal olha o guardinha ele chegou a largar o DJ será toca e você vou dar uma paradinha no posto ali tomar um café né eu também sou gente tomar um cafezinho um bolinho só alegria é hoje o dia vai ser assim gozo perigoso eu sou um cara que choveu acabou a viagem só ando devagarzinho só e me esquenta a cabeça quem está vindo atrás não pressa então nem aí vamos um cafezinho agora para dar uma relaxada boa pessoal está bom o café eu vou dar下一ora mas ela vai ser uma uma nessa vez Fazendo uma manobra aqui agora, galera. Hoje não, eu vou tomar um cafezinho só. Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Olha, pessoal, vou tomar um café agora aí pra ficar chique. Daqui a pouquinho eu estou de volta, beleza? Abraço, bom dia pra todo mundo aí hein? Obrigado. Obrigado por falar.